O Israel Espíndola chega agora atualizando a gente a respeito dos dados da Covid-19. Israel Espíndola, como foi este final de semana? Quantos novos casos registrados na nossa cidade? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias no início desta semana. E os números, infelizmente, não baixam, viu, Ana? O boletim epidemiológico de domingo aponta 141 pessoas confirmadas positivas para a Covid-19. Três óbitos foram registrados, há pouco a gente conversava, de cinco óbitos na sexta-feira, quatro no sábado e ontem foram registrados mais três óbitos, foram confirmados. Com isso, Três Lagoas chega aos números surpreendentes de 13.371 casos confirmados de Covid-19 aqui em Três Lagoas. E os três óbitos, eles já estavam sendo investigados, né? Já estavam na lista e um deles foi confirmado. Agora, o que chama a atenção é essa lista de óbitos, viu, Ana? Porque, diariamente, o boletim da Secretaria de Saúde divulga os números de casos positivos e também uma triste lista de óbitos que acontecem e é investigado para casos de Covid ou não. Dessa lista, em investigação, quatro pessoas estão nessa lista que vieram a óbito, elas não venceram essa luta contra a Covid-19. 13 outros casos também estão aí aguardando também para ser investigado nos casos de Covid. Os números são altos. No início do programa, você disse que hoje muda o decreto aqui em Três Lagoas e a gente orienta diariamente, incansavelmente, a gente orienta as pessoas para que usem máscara, álcool em gel e evite aglomerações, porque a Covid-19 ainda faz muitas vítimas aqui em nosso município. Só para ressaltar, então, foram 141 pessoas confirmadas no boletim de ontem, outras 98 finalizaram a quarentena e são consideradas aí curadas. Na UPA, 20 pessoas estão internadas em decorrência da Covid-19. Os números são altos, os leitos também ainda estão bastante ocupados e a gente orienta para as pessoas para se cuidar.